Oi e aí pessoal, aqui é a Ludi do blog Coisa da Ludi e esse tutorial faz parte de uma postagem do projeto chamado Wi-Fi Wars que eu tenho lá no blog, se você não conhece é só clicar aqui embaixo que eu deixo explicadinho o que é, se você quiser acompanhar também, pode deixar os links das postagens e em dezembro, quando foi o lançamento do Star Wars Despertar da Força, que é o episódio 7 eu resolvi fazer o Wi-Fi Wars especial sobre a saga então, continua vendo o vídeo pra você aprender a fazer a maquiagem do Dartmoor E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.